Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo que eu tô trazendo hoje são de cumprinhas com cupom de desconto. Isso mesmo, vocês podem comprar na internet e economizar bastante, sem falar que assim, eu tô procurando sempre as melhores ofertas para os meus seguidores, para os meus colegas. Além do mais, vocês também podem economizar usando cupom de desconto em sites. A maioria das vezes que eu compro, eu sempre procuro para ver se tem um cupom de desconto para ficar mais em conta. Tem cupom que ele dá frete grátis, tem cupom que dá desconto, então vale super a pena. Se você não sabia dessa dica, bora lá comigo. Essa semana eu coloquei lá nos meus stories do Instagram, que estava tendo uma super oferta com cupom de desconto de 100 reais lá no site da Privalha. Ficou durante o dia inteiro esse cupom de desconto para todas as pessoas que fizessem o cadastro através do link que eu indiquei para o pessoal ganhar o desconto e aí durou o dia todo. E o melhor de tudo é que foi frete gratuito, então você não pagava o frete, valia super a pena. A única regrinha para usar o cupom era você comprar 150 reais e ganharia 100 reais de desconto, o que valia muito a pena porque aí você só ia pagar a diferença que seria 50 reais. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei duas do mesmo modelo, porque uma era minha e outra da minha cunhada e chegou muito rápido comparando ao prazo que ele estava custando lá, chegou bem antes do prazo. Então eu peguei duas dessa, a minha foi no tamanho 36 e a dela no tamanho 35, aquela calça. E ela é bem bonitinha, vocês sabem que os produtos da Melissa duram a vida inteira e a qualidade assim é impecável, você pode, você enjoa, você cansa de usar, mas o produto ele não se desgasta, né? E o cheirinho assim é impecável, eu gosto muito desse cheirinho de chiclete, um cheirinho diferente de morango, né? Não sei vocês. Tinha outros modelos lá, eu resolvi pegar essa. Ela também gostou do mesmo modelo, da mesma cor, então a gente pegou igual. Então essa é da minha cunhada e essa é a minha. Vou deixar aqui o printzinho, ó, da minha amiga, que ela comprou esse outro modelo aqui. Chegou em uma semana, o que foi muito rápido, eles deram um prazo bem mais estendido. E acontece isso também, lá na Privalha, como são várias marcas e vários fornecedores, eles geralmente vão te dar um prazo bem grande. Eu também fiz outras compras, o pessoal da minha família também comprou. Deram assim um prazo de 30 dias, 28 dias. Tem produtos que chegou bem antes, tem produtos que ainda estão a caminho. É normal demorar um pouco mais, se vocês tiverem comprado e estiverem demorando, é normal. Mas chega tudo muito certinho e valeu super a pena. Enquanto ao site da Privalha, também tem o aplicativo, se você achar melhor pra manusear. E dependendo do dia, ainda tem o cupom de desconto, só que ele sempre varia. Tem dia que ele tá dando 70 reais de desconto, tem dia que o cupom só vale 50, 30, 100. O máximo que já chegou, que eu vi, foi 100 reais. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição desse vídeo. Vocês clicam no link pra vocês verem qual o desconto que tá dando no dia de hoje, né? Eu não sei qual o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas vale super a pena. A única regra é comprar 150 reais. O cupom, ele vai ser dado automaticamente lá no carrinho. Porque não é o cuponzinho que você coloca lá, não. O cupom, ele já tá no link mesmo. Quando vocês clicarem no link, fizerem o cadastro pela primeira vez, vocês vão ter o desconto quando adicionar os produtos no carrinho. Ou seja, você vai comprar da Melissa, aí você coloca os produtos da Melissa. Porque se você colocar um produto da Melissa e outro de outra oferta, de outro setor, por exemplo, aí vai cobrar frete. Então você coloca só de uma marca só, por exemplo. Você tá vendo produtos da Visano, você coloca só da Visano. Os outros produtos que eu venho mostrar da Privalha, que eu também tive esse desconto de 100 reais, foi da minha irmã. Eu vou gravar em outro vídeo, que foi em Mops, que eu comprei coisas de limpezas pra casa. Que vale super a pena também, que saiu com aquele descontaço. E como eu disse pra vocês na Privalha, gente, as ofertas acabam logo. Então, hoje eu não sei se vocês vão encontrar lá o banner da Melissa, porque a oferta acaba. Por exemplo, vocês podem ver produtos lá da Ortobon e de repente não ter mais o banner. Não é porque não vende mais, é porque aquela oferta acabou e de repente entra outra campanha. E você tá mudando de campanha e tá entrando várias marcas. É tipo um outlet de produtos muito em conta. Fica bem mais em conta do que você comprar na loja e até mesmo em outros sites. E lembrando que tudo é original e tudo chega muito certinho, vale super a pena. E esse descontar, se muita gente aproveitou, 100 reais é um belo do cupom, né? E se vocês já compraram na Privalha, me deixe aí nos comentários pra mim saber. Me diga aí o que vocês compraram, se vocês também aproveitaram essa oferta que teve. Porque foi muito bom mesmo. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, clica aí no botãozinho vermelhinho. Ativa o sininho pra você receber as notificações. E não esquece de deixar o curtir de vocês, que isso me ajuda bastante. Um super beijo. Fica com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho